Primeiro do dia Esse é um pacu pequeno Então esse é pacu Chegou minha outra linha Moça, solta a minha carretilha lá É tamba, pacuquinha Tamba? Parece ser tamba, né? De um Tá colocando bastante massa um pouquinho Cara, eu ponho um pouquinho a massa Só que não põe chumbada Não pode pôr chumbada, sabe por quê? Ele percebe o peso da chumbada e ele larga Pode fazer o teste pra você ver, cara Tira a chumbada Porque só o peso da massa você arremessa Pode tirar É pacu que eu acho, né, cara É então, você pode fazer o teste lá Você tira a chumbadinha E deixa a linha com uma barriga Aí você deixa a linha com uma barriga E se ele te pique Você pode tentar o braço Ele é feito assim Às vezes ele percebe também A pontinha da vara, mano Bom dia Bom dia Beleza, tá na batalha lá, né? Deixa eu dar uma calmada Cadê? Vou mostrar pra vocês o esquema que eu tô usando Como que eu tô fazendo aí pra dar uma pisgada aí Beleza, rapaziada? Vamos ver se vocês conseguem pegar mais alguma coisa aí Vou soltar aí Pessoal, importante também vocês sempre lembrar Toda vez que você pegar um peixe Você vira e fica a linha, tá vendo? Ela ficou toda arreladinha Então aí tem que tirar Cortar aí e fazer outro nosso Não é perigoso perder o peixe Beleza? Rapaziada, ó Esse que eu tô usando aqui, ó Nessa pescaria é bem simples Tô usando esse chicote Que eu fiz no último vídeo aí Que eu ensinei vocês a fazer Eu vou deixar no cards aí Pra você ver Como que faz o chicote Bem simples Eu não sei se você vai conseguir ver, ó Deixa a linha Na vara Assim num ângulo Num ângulo mais ou menos Tá vendo? Não em pé, cara Um ângulo mais baixo Assim, ó E deixa a linha Com uma barriga Quando essa linha esticou Você fisga Facilita bastante também A pescaria Que o peixe não percebe o peso E é bem importante também Usar o salvavara, galera A varinha hoje foi pra dentro da água O salvavara Salvou ela Eu vou deixar aí também Eu tenho um O salvavara foi eu que fiz Eu vou deixar aí pra vocês também No final do vídeo aí O vídeo de como fazer Esse salvavara aí Beleza? É um sisteminha bem bacana Esse ângulo aqui Ajuda bastante a fisgada, galera O peixe não percebe Tanto peso Na ponta de vara Esticou a linha Fisgou E garantiu o bicho Beleza, rapaziada? Até a próxima pescaria aí Valeu!